Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, DemiMotos? Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre grampo, grampo para grampear bancos, né, bancos de moto Qual o ideal para cada tipo de capa de banco, que tem dois tipos de capa de banco Hoje já no mercado, quem não sabe, né, tem muito agora dessas capa aqui, ó Fui lançar dessas capa aqui, vocês tão vendo? Tem muito dessas daqui, né Eu tenho certeza que aí onde você mora, tem essas capa aqui que é mais grossa, bem mais grossa Aí acaba que ela usa um tipo de grampo diferente pelo fato dela ser grossa Deixa eu mostrar aqui uma pontinha dela aqui, uma parte dela Ó, tá vendo aqui, ó, ela é muito grossa, ó A camada dela aí usa dois tipos de grampo diferentes Se você usar o grampo errado nessa capa aqui, você vai acabar tendo desperdício de grampo Vamos lá! Eu tô fazendo esse vídeo porque teve um inscrito que me perguntou qual era o grampo ideal pra cada capa de banco, né Pra grossa e pra fina Porque tem gente que não sabe, compra só um tipo de grampo e acaba tendo problema Porque, tipo, naquela capa grossa ali, que eu mostrei pra vocês, usa o tipo de grampo E na fina, que é um modelzinho original, usa outro tipo de grampo Se você usar um grampo na grossa na fina, vai dar problema E se você usar o grampo da grossa, da fina na grossa, no caso, né Reverter, dá problema também E eu vou falar quais os problemas que vão dar pra você ficar por dentro, viu Vamos lá! Nesse tipo de grampo aqui, de grampo de banco aqui, vocês tem que usar um grampo que seja maior, viu Tenha esse tamanho maior Esse grampo aqui é o 80 barra 8, viu Que no caso, essa parte aqui, ó Essa parte aqui do grampo aqui, daqui até aqui, é 8 milímetros, ele é mais comprido Aí tem esse daqui, ó Que é o 80 barra 6 Aqui é só 6 milímetros, esse daqui é 8 milímetros Entenderam? Esse barra 6 aqui, 80 barra 6 O 80 é da pneumática, né Mostra qual é a pneumática E aqui é a dimensão que tem daqui até aqui, né São 6 milímetros Esse barra 6 é pra ser usado, pessoal Em bancos originais Capa de banco original fininha, viu Vocês só podem usar nela Se vocês usarem esse grampozinho aqui, que é de capa fina Nessa capa aqui, que é grossa Ela não vai conseguir espetar direito no banco E acaba que vai ficar soltando Vocês vão ter desperdício Vocês vão ter que usar o barra 8, viu Em capa de banco grossa Esse daqui foi feito para o banco fino, viu Já se vocês usarem esse daqui, ó O barra 8, que é 8 milímetros de comprimento aqui o grampo, né Se vocês usarem ele no banco fino Acaba que ele vai atravessar Vai passar a parte da capa de banco fina E vai atravessar E vai começar a aparecer aqui nesse outro lado aqui No lado que é onde você fica amuntado, né Fica em cima E vai começar a cortar o banco Eu tenho certeza que vocês já viram muitos bancos Deixa eu vir aqui Nessa parte bem aqui, ó Na traseira Muitos bancos cortaram aqui Uns cortes aqui E você bota a mão Você sente o grampo Isso foi porque Usaram o grampo errado, viu A capa de banco era fina E usaram este grampo comprido Acabou que na hora de espetar Ele espetou, atravessou a capa E pelo fato da capa ser fina Deu para o grampo subir mais, entendeu E ficou aqui nessa parte Aí quando você se amunta Ela dá essa encolhidazinha aqui, né E começa a encostar na ponta do grampo É de tanto você fazer isso aqui, né Se amuntar, desamuntar Vai começar a cortar Por isso, cada grampo tem o seu Vamos recapitular O barra 6 80 barra 6 Ele é para capa de banco Modelo original, fininha Entendeu? Aquela bem fininha Já o grampo 80 barra 8 Que no caso é 8 milímetros Ele ficou Para essas capas de banco Aqui, grossa, viram? Não vão reverter Se você inverter Você vai perder cliente Porque o cliente vai começar a ver Que, ah, não durou nada A capa de banco que eu botei Já rasgou E isso não é legal Você tem que conquistar mais clientes, né Essa é a dica de hoje, pessoal Porque teve um cliente Teve um inscrito que perguntou Qual era o grampo Para cada capa de banco Estou aqui dando uma dica para vocês, viu Barra 8 É para capa de banco grossa Barra 6 É para capa de banco fina, viu Não vai tentar usar Um que é para um tipo no outro Que vai dar problema, viu Que é o problema que eu falei para vocês Valeu, pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Senta aí o dedão no like Escreve aí no canal Compartilha com os amigos Que esses vídeos ajudam muito, pessoal Valeu, pessoal Até o próximo vídeo